Fala galera, sejam muito bem-vindos a coletiva do Juba, sejam muito bem-vindos mesmo Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre esses jogadores que tem ido para podcasts Como foi o caso do Tietê, Daniel Alves e Dedé Que são os caras que eu vou trazer aqui pra nós discutirmos um pouco Porque o que eles estão fazendo assim? Por um lado beleza, tem a razão deles e tal Mas isso virou um sintoma agora do ex-jogador do time Ou do jogador do time ir a um podcast e falar abertamente com o seu coração e tal Mas também existe uma coisinha Nenhum desses jogadores que eu estou falando aqui hoje A torcida pode ver pintada de ouro Então tem um problema aí sim e eu vou trocar uma ideia com vocês Vamos falar Antes de eu começar então Vou pedir pra você que está vendo o vídeo pela primeira vez aqui na coletiva do Juba Já se inscreva no canal, chega junto Faça parte desse time aqui que só cresce a cada dia Estou muito orgulhoso e você é muito bem-vindo Faço muita questão da sua presença De verdade E você que é meu inscrito, que tem mandado mensagens aí Mora no coração, muito obrigado Eu tenho lido umas coisas assim que eu nem sei se eu mereço Eu fico muito orgulhoso, muito feliz mesmo É muito novo pra mim, mas é um negócio que motiva demais A gente fala assim, você vai crescer muito Obrigado, obrigado de coração Eu vou conseguir mandar umas mensagens lá nesse fim de semana aqui agora Então me aguardem aí, desculpa aí não responder Tem um motivo pra isso, depois eu vou explicar também Não se sentam abandonados, eu leio todos de verdade Bom, então Começando agora Eu vou, assim, o Tietê Pouco a falar sobre o Tietê O Tietê chegou Relatou aquela treta com o Diniz E o Diniz que... Aí o Tietê fala Meu pai me ligou chorando Isso aí é muito comovente Isso é... Chateia qualquer um Você fala, porra Aí extrapolou o limite de futebol, né? Extrapola completamente Só que por um lado O Diniz Também extrapolaram o limite com o Diniz Porque o Diniz Que foi o cara que se exaltou ali com o Tietê O Diniz, ele é um cara do bem Ele é um cara parceraço desses jogadores Ele é um cara que tinha uma intimidade com o Tietê E um cara que exaustivamente perdi desculpas Um cara que perdi desculpas quando era de São Paulo Depois perdi desculpas num Santos e Atlético Mineiro Quando ele encontra com o Tietê Depois disso, o Tietê vem a público e conta a história da maneira dele ali E não ficou legal pro Diniz Só que eu acho isso uma tremenda, uma sacanagem Não que foi premeditadamente uma sacanagem Não, ele quis prejudicar o Diniz Não, não foi Só que da maneira que você fala Parece que aquelas coisas que são do campo Elas saem do campo e tomam um vulto muito maior Pegando um cara legal como o Diniz é Um cara do bem como o Diniz é E colocando o Diniz num patamar assim de agressivo De violento As palavras Fez o pai do outro chorar Acho que não é por aí Chamou ele ingrato Perninha, mascaradinho Coisas são frases Tirando do ingrato Mas o perninha, mascaradinho São frases rotineiras do futebol São rotineiras É extrapola Eu entendo quem fala Ah Juba, mas extrapolou O cara foi um puta de um bruto É verdade Mas quando o Luciano jogou água no Diniz Lá nós achamos lindo Aquela intimidade Quando dava certo Era bacana pra caramba Quando a intimidade Extrapola E aí o cara com a cabeça quente Ali no ambiente de jogo Xinga Aí nós também criticamos o que xingou Tá sempre num momento Ah, vamos criticar A ou B Eu achei que o Tietchan não precisava Falar daquela maneira ali Sem o Diniz estar presente E ficou ruim pro Diniz Mas tudo bem Um exercício de campo ali O Tietchan hoje São muito São Paulino Que eu converso não quero O Tietchan no São Paulo E os atleticanos Pelo que eu tô sabendo aí Não tão querendo o Tietchan De jeito nenhum Porque o futebol mesmo Não tá devendo ir muito Na hora do discurso É muito legal Mas no futebol Não tá apresentando Principalmente pelo valor que vale Convenhamos Quando eu falo ali Daniel Alves Ele também chegou no podcast E ali Esse muito pior do que o Tietchan Ele no São Paulo Futebol Clube Ele teve toda a condição Do mundo pra trabalhar Mas todas Ninguém Eu nunca vi Eu não vi o Luiz Fabiano Ter a condição do Daniel Alves Eu não vi o Kaká Eu não vi o Raí Eu não vi ninguém Que voltou da Europa Ou que esteve no São Paulo Em alguma oportunidade Ter a mesma condição de trabalho Que o Daniel Alves teve Também não vou ficar Me repetindo aqui Já todo mundo sabe A minha opinião Sobre o Daniel Alves Mas por exemplo Pra quem é novo inscrito Que eu não ouviu falar isso ainda O cara ganhou a 10 Escolheu o técnico Escolheu a posição Todo jogo tava em campo Em qualquer condição Que quisesse Chegou da seleção Tava com o fuso horário bagunçado Tava em campo Porque queria Então Teve todas as condições No São Paulo Pra jogar O salário 2021 Estava em dia O salário 2020 Que a diretoria Que ele elogia Do Leco Do Raí Do Pássaro Que o contrataram Essa atrasou o salário E também por causa De uma força da natureza Tivemos aí Um problema de saúde Mundial E o futebol ficou parado O São Paulo atrasa ali A nova diretoria Chegou e fez um acordo Pra pagar o cara Parcelado ali Picadinho e tal E aí Ele pega E não se apresenta mais No São Paulo Alegando que Se não me pagaram Não jogo Lógico Que era questão contratual Ele não queria mais Não tinha mais ambiente Só que o São Paulo Pagou por isso Porque o São Paulo Estava com o salário dele 2021 quitado Até o dia do Que ele recinde Com o São Paulo E vai embora Claro Que quando você fala assim Ah, mas o São Paulo Tem que pagar É verdade Qualquer empregador Tem que pagar Seu empregado É verdade Só que você no futebol Quando você fala Num podcast dessa maneira Você coloca o São Paulo Como um lixo Você coloca o São Paulo Como a pessoa que não A pessoa jurídica A pessoa que não cumpriu Os seus deveres Mas não tem bom senso É um salário De um milhão e meio Ah, mas tá combinado Tudo bem Mas é um salário De um milhão e meio De um time Que tá pagando E por que o cara Pode chegar e pedir Um milhão e meio Porque esses times Que ele critica Juventus Barcelona Paris E São Paulo Fizeram dele O que ele é hoje Se esses times Pagassem lá 20 mil reais por mês Ele era outra pessoa Era outra peitada Mas esses caras Estão ganhando demais Então o conteúdo Do meu vídeo aqui Antes de entrar no Dedé É o seguinte Os times precisam se unir E pagar menos Pra esses caras O Dedé Reclamando de salário Atrasado do Cruzeiro Não sei Acho que ganhava Dizem que ganhava 800 pau por mês 800 mil reais por mês Daniel Alves Um milhão e meio por mês Tietê 500 por mês No São Paulo Então quando os times Se unirem Porque os times Estão atrasando o salário Por quê? Porque faliram E por que faliram? Faliram Porque pagam Pra esses caras Essas fortunas Então essas fortunas Têm que ser mais equilibradas Você não precisa E tudo isso E tudo isso Por ser humano Não precisa Pode pagar muito menos Ah, mas aí o Flamengo O Flamengo Hoje tá lindo Mas o que garante Que não serão O Corinthians De amanhã O Cruzeiro De amanhã O Vasco De amanhã Pode ser Porque estão pagando Fortuna Pra jogadores medianos E aí depois disso Os caras vêm a público Ainda e acabam Com o time Que o fez Porque ah O salário Tava atrasado É o Cruzeiro Vamos entrar no Cruzeiro Com o Dedé Caso mais grave Disparadamente A panelinha Que foi feita No Cruzeiro Que inclusive O Rogério Senna Tá no São Paulo Hoje Ele é um dos caras Que foi engolido Pela panelinha O Dedé No podcast Ele afirma Categoricamente Assim ó Ah, o Rogério Senna Ele chegou Tinha um jogo De mata-mata Ele tirou o Edilson Da lateral direita Ó, eu não tô falando Do Felipe Lã Não, tá Não tô falando Do Cafu Não tô falando Do Carval Pra ir aqui Não tô falando Do Arnold Alexander Arnold Eu tô falando Do Como é que chama mesmo? Esqueci já Edilson Alguma coisa Não lembro Sabe Jogador que nenhum time Quer O Corinthians não quis O Grêmio não quis Tá no Cruzeiro lá Problema Caindo Pelas tamancas ali E aí O Thiago Neves Vem a público Depois o primeiro Jogo do Rogério E dá uma peitada Pública Falando que o Rogério Tinha que escalar O Edilson Que naquele momento Precisava do Edilson Sabe Panela Aí o Rogério Tira o Thiago Neves Também O Dedé Vem e fala Ô Rogério Desculpa Não concordo E o Dedé É cheio de razão Não Eu gosto de falar Abertamente Eu gosto de falar E tal Aí chegue Ah Tem que pôr o Thiago Silva Pra jogar Que Thiago Silva Aquele do Fluminense Que foi pra Europa Ou esse Thiago Silva Que caiu com o Cruzeiro Jogando Depois que o Rogério Saiu E depois no esporte Não consegue ser titular Do esporte É esse Thiago Neves Thiago Silva Eu falei né Esse Thiago Neves Que tem que jogar De qualquer jeito A ponto de escalar O time De um treinador Igual do Rogério Senni A ponto de rebaixar O Cruzeiro Vai pro esporte Ele tá falando também De novo Então o Thiago Neves Velho Thiago Neves Não é ninguém Pra escalar Edilson Que é outro ninguém E aí vem Dedé Que mal joga Um histórico Inacreditável De lesão E o Dedé É o cara Eu gosto de falar O Dedé mal falaram Eu tava atrasado É claro que tava Sabe Pô é o Cruzeiro Acabaram com a vida Do Cruzeiro Torcedor cruzeirense Se tiver vendo esse vídeo Vai me dar razão Acabaram com o Cruzeiro E aí os caras Agora tão indo em podcast Cheio de razão Cheio de calma Pensamento todo transparente Todo limpos Assim Paguem menos Pra esses caras Então Acordem Estão pagando Fortuna Pra jogador mediano Que tá rebaixando vocês Se não tá rebaixando Tá fazendo o que o Daniel E o Tietchan Fizeram no São Paulo Nada Nada Não tava na campanha Do Paulista O que o São Paulo ganhou Depois pra sair da fila Cruzeiro acabou Não Não Isso tá errado Isso tá muito errado E eu espero muito Que vocês acordem aí E contratam os menores Vamos parar de fazer Fabricar esses guerreiros Que no fim das contas Dedé Joga um pouquinho Diferente ali Joga menos Talvez que o Pablo Marinho Que foi pro Flamengo Que veio da Espanha Não sei Daniel Alves Talvez Seja no lateral Hoje Semelhante ao Igor Vinícius Um pouquinho melhor Vai É louco Então vai Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E o vídeo de hoje foi esse Um abraço Até a próxima Valeu